Gordo e Dinho Pressão É a quarta do punch Pra você curtir, pra você dançar Dinho Pressão, nada pra detonar Agora pra vocês As melhores e as principais É a quarta da referência Chegando no gentilho que você gosta Assim ó Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito Te amei, no dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você, você A menina dos meus olhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Era você, você Me percoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer Enfim a vaca Nos meus sorões, nos pensamentos meus Até que o dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado, meu Deus Segura essa aqui Se o nome tem telefone Na minha agenda eu apaguei Na piscina minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se virada desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você tem pressão Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar, vou apagar Vou esperar me responder Ligue a cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Mas você não é só buscar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você perder Sete o som Sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Já mandei, me fazem pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar Vou chegar, acobrar, ligar pro meu celular É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar Como um sonho bom Você surgiu em minha frente como um anjo A me olhar sorrindo para mim Dá-lhe de impressão Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci Sou do melodi Todo o tempo eu passei Aqui, ó Tente procurar Foram tristes os dias que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Engana o coração Mas não resisti Voltei a soar Só pra quê? Vai! Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Onde se escondeu o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me restou Foi solidão e certeza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar O destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece já Eu amo, eu amo, eu amo Amo você Essas são as melhores pra você Curte e dançar comigo aqui Tinho Fora a detona Fora a detona Mais uma Tinho pressão Tinho pressão É um sucesso Ele vai olhar pra mim Estou precisando Te falar Que outra pessoa Não há Cheguei em casa Um pouco de tarde Foi só um drink Lá no Exatamente Quando a chuva passar E o batom O batom na minha camisa Você deixou na despedida Eles já viraram unanimidade Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Prepare que sexta-feira tem ponte Mas aqui não saio Aluim do Ponte Sexta-feira Todo mundo convidado Bora, Geriço e Marcelo E pra chuva não vai E anoitecer Domingo Domingo já falou que promete Marituba E agora Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha O telefone por perto Não deu pra te ligar Japa, gravações e CDs Vamos matar a batida De opressão Sente o som Sente o som Agora Vem amor Vem ver a noite especial Que eu te dou Eu fiz som pra você Tinha pressão Pressão A lua e as estrelas Vi uma águia sobrevoando no ar Era o baguia de fogo E os meus olhos a se encantar Eu sou dos boca-bal Eu sou alucinado pelo super pop Vou fazer um S Vou Com DJ Alice Juninho Pop Vem, vem Vem pro meu águia Vem, vem Vem pro meu águia Também Vem, vem com o espoca-balde Vem, vem Vem fazer o S Meu bem Vem, vem pro águia Meu bem Vem, vem Vem fazer o S Também Vem, vem com o espoca-balde Vem, vem Vem metralhando Meu bem Um beijo de despedida Ficou na partida No olhar Você não me disse a verdade Com sinceridade Ao me deixar Porque no contrato História Tirar Vem, vem com o Robinho da 160 Eu sou de Deus Ele, amigo O Sheik do Curió Também já na área Eu sou do meu águia Eu amo você Bora, Robinho Bora, Sheik Ele E o Noel Também tá na área Tá curtindo do pude assim, ó Equipe S Vou te amar Minha paixão Você vai curtir Toda emoção No coração Equipe S Vou te amar Minha paixão Você vai sentir Toda emoção Agora sim, ó Fica aquiado aí, ó É só isso Não tem mais jeito Acabou Pega essa aula aí, Brininha Não tenho o que dizer São só palavras E o que sinto Não mudará Tudo que quer mudar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Esmeral Agora Valeu Valeu Não te quero mais Valeu É uma melhor que a outra Na batida, na batida, na batida Se liga aí, ó Tá me levando à loucura Me deixando na pessoa Tá querendo provocar Mexe comigo Me matando de desejo Ela sabe Que um selinho Pode Me dá um selinho Na minha boca Não pensa que vai dar Na mão Fica me filmando Desse jeito Posso te hipnotizar E agora? Selinho na boca Lá, 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 intimidade doida Lá, 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 selinho na boca Lá, 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 não posso ficar sem Selinho na boca, lá, 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 intimidade doida Lá, 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 selinho na boca Lá, 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 não posso ficar sem Gatinha, cê gosta mais De Red Label Gatinha, cê gosta mais De Red Label Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Seu lá, mano De rocha Escreve aí Escreve aí Ah, cara Ai, 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 ai Ai, 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 ai Paguei o empresto tão caro só por me entregar Me tranquei em casa até passar Medo de sofrer por mim Chefe dos porcos chegou Mas você me visita toda noite Entre os presentes que agora me confundem Faz meu mundo girar, faz me apaixonar Vou te amar sem medo Nosso amigo Watson sai da frente Do da companhia do Paturi da Pedeira Um abraço, Paturi E o Watson tá na área Vou me entregar Vem de aguarda, professor, vem de aguarda Pronto Então vamos dançar isso aqui Eita que a mulherada conhece É mais ou menos assim, ó Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a bola, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Vai tocar, mano Fazer comigo o que faz com as outras Didi Júnior André Cale sua boca e saia daqui Amanhã você vai ver aqui Eu te usei Te iludir Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Vamos lá Te enganei O pior Do jeito que E agora vai curtindo a quarta Eu não gostei Da referência aqui, ó Bora, Paturi Manda, já É, Paturi Grande Marcelo Quarta-feira que vem É o lançamento do Sete Sete do Sírio Sete lá foi explosão, né Tu abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a bola, aprende Quarta-feira que vem, que vem A outra é quarta Porque essa quarta agora tem biruta, papai Bora que o negócio vai ser bom Porque chorasse e você não me amava Eu sempre te amei e você me enganava Ficava louco Firme, né? Não me tocava Eu inocente A galera vai curtindo as marcantes Chegava E a gente chega assim, ó Porque te Amigo Piel, Domingo e Domingo e Domingo e Janara Bora, Piel Não vou mais sofrer E o meu nome tente Descansado de garçal Tá na hora Não, 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 não Se não me amou E diz me amar Me esqueça Amigo Shake do Curió E a sua camisa do Sipson Esse sonho se encontrava Em outros braços Nunca acreditava E hoje é realidade Descobri que me enganava Vou fazer aqui com essa camisa, cara De favor, bora, cara Olhe nos meus olhos E veja que você está em mim Como o ar que me envolve Preciso de O que você quer Por ali também Quero muito mais Minha amiga Sandy Vão me estar ouvindo Já curtindo a referência A voz do coração E aí? Vem ficar comigo assim Eita, gerente Marcelo Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor DJ Mayara Barreto A mulher do rock sem fim Pensando em ti Banda Mas com ela é polêmica E aí Mayara O que vem que mexeu contigo Minha DJ Uma pancada de sucesso Uma pancada de sucesso Depois ela vai falar no bastidor depois Marcelo falou Eu sei quem é Eu não posso falar Olhe nos meus olhos E veja que você está em mim Como o ar que me envolve Ai, 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 vai Japa Gravações Hora de fazer caqueado Toma caqueado, toma, toma caqueado A galera vai fazendo caqueado Caqueado assim, assim Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Sendo que se arrependeu Agora ele não para de ligar Quer tentar me convencer Que eu era complicada demais Tinha medo de depois sofrer Que a outra era só pra distrair Era só pra me esquecer Mas eu sou o que ele falou pra mim Que não te amava e não É o Tordão, Tordão Bora, Tordão Bora eu quem sou seu grande Tordão, um abraço pra você aqui Já passou Eu tenho Ó, que doido, né? Esquiado, fez um caqueado Pois já me chamou pra ser sua mulher Não, não posso acreditar Esse vai pro status dele, bastardo Pra me enganar Não quero mais sofrer Me ferir meu coração Mas é lógico Se ele me escolheu É porque já te esqueceu Mas não quer Domingo Adson Sai da frente, velha guarda Ele tá viajando no som esse cara Foi bom te amar Não conheço que ser Os beijos seus O quê? Tão noite de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar A dupla referência e impressão Me dá demais Me dá demais Te diga aí, ó Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim Gordo e de impressão Por isso que eu te peço amor Não me deixa assim Já! Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Como vou te esquecer Suas melhores Suas melhores Suas principais Um amor tão puro Vivemos A referência A referência Que se perder Gordo e dinho pressão O ar que eu respiro é você A luz do meu amanhecer Te amo tanto Me faz sentir vontade de viver Ficar pertinho de você É como um sonho lindo Tão lindo Tão lindo Lindo Mais uma! Essa aqui se é Só lembra do Bombar, né, Hades? Se diga aí Se você pensa Principalmente quando vai Você é do tempo, papai Você é bobo Que eu te esqueci Aquele amor entre os seus Não, 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 não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Sei que tem o meu retrato Escondido em algum lugar Mas e que acreditei Quando você falou Que eu sei lá o nome Mas só por mim Não quis falar Mentindo o zero Do rapaz Mas vai chorar Se eu fiz que também Tem muita história essa música Que eu te esqueci Passou por mim Não quis falar Mentindo o zero Do rapaz Mas vai chorar Se eu fiz que também Que eu te esqueci Que eu te esqueci Acreditei numa história De amor E você nem me avisou O que era O que era só Uma grande ilusão Uma Uma Diz que diz que não Não quer saber Se sofre o meu pobre coração A referência Se me perguntar Já nem me lembro mais Se alguma vez Tive um outro rapaz Que me fez você chorar Por causa Por causa de um amor Dentro de nós Quando estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Só penso em você Que de gordo Entro no seu orcute Fico no seu alvo Fico admirando você De inopressão Todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Epa, Maria Porque você só sou minha Aparece, por favor Me dê um sinal Aqui No MSN A gente se fala Mas não pode se tocar Te quero de verdade E vem depressa Tô doidinho pra te amar E cadê você Que some Não some E aí? Só sei dizer Seu nome Seu nome E cadê você Que some Não some Só sei dizer Seu nome Ela já sabe O que é o amor E foi preciso eu ensinar E agora? E agora? Mas ela só sabe dizer Isso aqui é muito firme, né? E minha mãe me adora E ela? Eu me apaixonei Outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De dezesseis Eu me apaixonei Outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De dezesseis Gordo e de impressão Agora sim, né? Já Olha o Brasa Tá namorando o Brasa Senta no sofá do Jô Não sai um beijo, moleque Desse namoro dele aí Eu quero casar com você Estar na TV É mesmo que ser uma namorada invisível Aí do lado dele Sempre que eu vou me dar Acho que ela não sabe Só ele que tá namorando Porque ela não sabe O cara é porco ele, mano Estou falando que o Brasa Tá namorando Se eu quero Engraçado Só que ela não sabe Eu quero muito mais Eu quero muito mais Esse CD ao vivo Ele vai escutar o dia todo Umas tardes Anda, fetiche Vai colocar lá na Vida e veículos Todo mundo sabia Que a gente tava Namorando hoje É, Brasa É o sucesso Que tá no rádio, falou Amigo Matheus Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor Casca de bala O DG Para o DG Silva Tá aqui, ó Casca de bala Agora eu me deu medo Fatura milhão Olha o engraçado Bebe, bebe, bebe Sempre que eu vou me deitar Todo mundo aqui Eu vejo o meu nome brilhar Mas sinto que se estou com você Sou louca pelo pop E o coroa pressão também tá na área Pressão Pressão Agora sou solteira Já me libertei She wanna look at you Wanna look at you Como que é? Eu fui burra Quem acredita Que DGzinho I love DGzinho You know that I love you, boy Dinho Ai, meu Deus do céu Meu amigo Peste dã Ei, meu amigo DGzinho Da Pratinha Meu bem tá na área Eu sempre Aleando 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 Ah, esquentando Esquentando Toma caqueado Toma, toma caqueada E a galera vai fazer caqueada Bora, Bonini Bora, Bonini Sim, ó Bora que sexta-feira tem put Sábado Sábado é a vez Um lá do sítio Daniel do Taponã Aí no domingo Domingo tem Marituba Equipe Chibé da Marambaia Tá todo mundo aqui, ó Bora Chibé da Marambaia Domingo Miguelzinho do Pastão do Pato Ah, quarta-feira Aniversário dele Acho que eu vou lá nessa barra Aniversário, dose dupla, RP E Miguelzinho Um, dois, três, já Super pop é curtição Esse som arrasta o povão Galera vem, vem Vem, 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 vem, vem É caqueado que não para, meu irmão Esse é o sobrinho do Barak Multimarca Cinco Quatro Quatro Três Três Dois Um Treme Não para de tremer Vai tremen Vai tremen Caqueado, caqueado, caqueado Faça o caqueado, caqueado, desguiado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Dança, 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 vai, vai! É o bagulho doido que tá no ar! Amigo Marcos, PDK, você é a primeira dama Bora, Marcos! E as musas, trocou massa na área Jorge Silva, abraço! Aqui, aqui ó! Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina Chama suas amigas pra tomar banho de piscina Nós tem que vim sem calcinha pra poder entrar no clima Amigo Rômulo, Pedro! Entra no clima! O Marcelo todo, a galera do pastel do pato! O da companhia do gerente Miguelzinho, obrigado! E vamo pra cima, vamo pra cima! Alô, Alan Douglas! Alô, Alan Douglas! É agora, papai, é agora já! Ela tava no flux, aviseu a novinha no grau Que que ela quer? Quê? Ela quer bagulho doido! Ela quer abonhecer! Bora, bora! Assim ó! Em novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede e te empurro Empurra, 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 empurra Teltis Amiga Yuri Tocandis também tá aqui, ó! Que rocha Com empurrar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quando eu mandar a putaria Vai a putaria, vai a putaria Desce com a bunda batendo no chão Desce com a bunda batendo no chão Rebola pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz Periqui do amor, periqui do amor Porra assim tá rolando Periqui do amor, periqui do amor Periqui do amor Ah, cadê o rei dos periquitinhos? Eu sou o rei dos periquitinhos Eu sou o rei dos periquitinhos O Raulinho só lembra da putinha O Raulinho só lembra da mulher dele, da Márcia Periquitinhos, periquitinhos, periquitinhos Bora que o bagulho vai doidar, vai doidar Bora, Robinho da 160 Shake do Curió Quando o menor manda você Quando o menor manda você quita Vem, vem, periquita 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 Faz esse jeito, gostoso, mulher Bebona do amor E ele tá na moto da Márcia aí, ele Periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, viriquita Vem, vem, periquita Vem, 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 vem Falou essa moto que brinca com gasolina Eu molho e nós atravessa Eu me molho e nós atravessa Vem, que vengo, arrasta ela Correto, me atravessa Tá chegando mais novo empreendimento aí Nós atravessa Didi de Lohan é sete As cachorras ele mete, mete As cachorras ele mete, 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 mete Quem quer falar contigo é o Júnior do Jete Vamos começar mais ou menos na ação Sérgio Fazer muito de Jete hoje, Sérgio Só catucadão, catucadão, catucadão Vai, vai, vai Só catucadão, catucadão, catucadão Quem ficar parado vai levar um talijado Gordidinho tá faltando Pra ninguém ficar parado Pra ninguém ficar parado Pra ninguém ficar parado Barulho doido Japa Gravações CD Vai começar o bagulho doido Puxa, sim, assim Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Batman Olha o Super Mario Agora que hora de fazer caqueada agora Bem viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa DJ Índio é o bravo, porra Gordidinho que comanda a Pantera cor de rosa Gordidinho que comanda a Pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá Pra cá, vai pra lá, pra cá, pra lá Esse é o caqueado da Pantera cor de rosa Esse é o caqueado Bota a palma, dá a mão no chão E pina a fuda e pele Bota a palma, dá a mão no chão E pina a fuda e pele E a namorada do Brasa vai dançando, boninho Bala, vai pro mês Bala, vai pro mês Olha como a tropa tá Olha como tá os baixas Olha como a tropa tá Olha como é que tá Olha como é que tá, pô Vou mandar um refrão Não preciso de citado Vou mandar um refrão Não preciso de citado E doadão de um risco e do modo Pinti pro bravo Cacado que não para, bora, bora, bora Pinti pro bravo Os cabelos dela Vai Pinti pro raivado Pinti pro raivado A EJ Neto MT Esse é o Gia Paulinho Pinti pro raivado Pinti pro raivado Tá tudo dominado Tá tudo dominado Toma, toma, toma Segue essa de caqueado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vem ficar parado Vai levar um, tá ligado Vem ficar parado Vai levar um, tá ligado Vem fica parado Vai levar um, tá ligado Gordidinho Tó botando com sábio Vem ficar parado Godidinho Tá botando com sábio Sem ninguém Sem ninguém Vai, deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar, vai! Deixa ele fazer o caqueado sem parar E agora? Ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é pouco Esse cara é doido, esse cara é pouco Vai no batidão, vai no batidão Toma, toma na pressão, toma, toma Toma o rock, toma o grau E eu não tô nem vendo o gordidinho Toma na pressão, pô Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo É Gabizão, é Gabizão, é Gabizão, é Gabizão É Gabizão, é Gabizão Tudo que tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Lá fala isso, é Isso, ela, elas falam isso Isso, ela, elas falam isso E o dia 7 de novembro vem o aniversário Dois, sai da frente O bagulho vai ser doido Vai pra cima, Adson Agora, já, já Agora do caqueado A mulher que tá solteira Toma aqui, eu tenho a março O brinco eu posso mal Sacrifico, eu posso mal Sacrifico, eu posso mal Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ, tu... Tudu e o quadro aí Como não? Pode ser Ela chega pisca quando eu passo, ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão, não vem me dando sentadão É que ela foge muito bem, igual ela eu acho que não tem Ela vem na cavalgada, tô tatuada, puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana, toma, 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 toma Toma, 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 toma Tô é doido, é? Tô é doido, é? Tô é doido, ele que tem porco, tu ganha Ele não vê a hora de chegar o carnaval pra ele se fantasiar de mulher de novo, que ele falou Putana, 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 putana Thaisa Rodrigues, um abraço Thaisa A filha do Léo Caleranchi e a Javi Silva Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda As músicas não começam na área Eu foda, foda, eu foda é o objetivo enraivado Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda é oi Deixa os pitbull passar Olha os pitbull na pista Os pitbull na pista Eu já to mil graus to fazendo caquiado Toma no batidão Toma no batidão A galera dança assim ó Assim ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Vai Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Arrumo as tuas coisas e vem morar na minha vida Agora Brilhinho Estudo que um dia eu sonharei Quero ser teu lado A fim de rock do que segurou aí Eu te amo 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 Meu amor Quarto do ponte Mas nós erramos Amigo do taberninho E o caixa Caixa de bala Pois ilude-me E o Silva também daí Eu te amo Nós estamos tentando Não liga O que estão falando Sente o melody Quero que tudo Seja como antes As mãos E a sua primeira dama Nayara E aí Nayara Em direção A Naira É Naira Tá na área Em direção A Naira Reserva o nosso amor Eita que essa aqui não pode faltar É difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o moço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai O DVD de hoje é com sua foto Do tempo que A paz O Brasa falou Agora eu tô bem na foto Agora eu tô bem na foto Agora eu tô bem na foto De me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro Agora que chegou a namorada do Brasa Que intenção Aquela uma era só amiga dele e falou Se machuquei Pensei querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Yeah 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 E se chama nós Partição Yeah 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 Hoje acordei chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rindo e me entrego a você Toma essa aqui Gordo e dinho pressão Gordo e dinho pressão A referência em pressão Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não sei se mesmo Não É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Como se fosse a última vez Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento, mas é tudo em Música de letra Música de letra Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer E tudo aqui me faz demorar você Amor Oh, não acabou Não acabou Eu preciso encontrar você Amor Diz que não acabou Não acabou Eu preciso encontrar você Ela está de volta Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Fique me esquecer Mas sei Seu coração ainda é meu Já sabe Vou te falar aonde Essa é a garrafa de gin que ele gosta E bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí E se eu não Partindo Mas tu não vai conseguir Como você não vai conseguir Você não vai conseguir Vagabudo e vagabundo não namora Não sei se é só putaria É só putaria Vai, vai começar Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Ele é foda. Ele é foda. Sou a piranha do banheiro Adoro um vaquero Que boto pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro 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 Quem não tem história, é apagado da memória E a nave do som, agora está de volta a vir Japa Gravações CDS Agora, amigo Mateus Gerente O coroa é pressão, ele, o casca é bala Casca de bala, você é o DG Silva Os empresários da SEAD Olha, ultra brindas marcantes Agora, casca de bala O agulho está doido A louca, botando a c*** toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Cuidado, tu quer, tu te pega E pega daqui, e pega de lá Cuidado, tu quer, tu te pega E pega daqui, e pega de lá Cuidado, tu quer, tu te pega E pega daqui, e pega de lá Cuidado, tu quer, tu quer E aí você iria Cuidado, sai, cuidado, sai Cuidado, sai, cuidado Você vira vai virando na batida, assim, assim, vai Joga a mão pra cima, faça o kick e dá um hitom Para, 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 para A batida que envolve você Um, dois, três, já Indoida, indoida, indoida Indoido bagulho, indoida Indoida, indoida, indoida Bota pra indoidar, maninho Oh, 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 oh Toma, toma, toma já Dade, 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 dade Três, dois, um São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amaram Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da fita pior Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Isso vocês sabem, né? Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai, vai me amar Será que um dia vai, vai me amar Será que um dia vai, vai me amar Você me dizia que eu não te queria I feel you, I love you Foi o que você falou pra mim Depois de um sonho, de um sonho ruim Veja-me, minha base tá aqui, não sai Sabe aqui, escuta o que eu vou te falar Eu vou revelar o segredo teu Contar pra você, prometer Uma manhã de domingo, tocou no celular Havia uma mensagem que dizia sim Apesar dos nossos planos, de tudo que vivemos Sinto muito, mas foi bom enquanto durou Fiquei louco pra ele, mas deu fora de área Falei pro meu amigo, ele não acreditou Contei da nossa vida, nossa história de amor De tudo que vivemos, que pena acabou São amores que vêm, são amores que vão São amores que ferem, que matam, mas só não cora O dia acendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala E aí, Marcos Pedeca, você é sua primeira dama De amor Olha, senhor Com duas horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falou pra todos meus amigos que contigo Te liga do sonho Sonhei contigo Sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Me aperta o desejo Sei que você sabe Que hoje eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu vontade de chorar E quarta-feira Veio o aniversário do meu grande amigo Miguelzinho Sei O gerente do Pastel do Pato Que andei mostrando seu retrato Lá no Clube Azel E ele já mandou o convite pro Jajá O Jajá não pode ficar de fora Agora que vai ser bagulho doido Miguelzinho Chegue a sua estrada Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu É o Japa Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril De novo Seja o som Eu escrevi O meu nome e o teu Uma árvore Eu marquei sem perceber Meu coração É a nossa linda história de amor Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar É para sempre E aí? Descobrir que ser feliz É ter um valor É tomar banho de chuva Só nós dois É que nunca segue O rio do nosso amor Para sempre Com um simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecer Entreguei a você Isso aqui é firme, né? A areia como eu Como é que é? Eu sonhei Sempre te amarei Você me faz feliz Cantando, né, de garçada? Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Ah, tá cantando pro Brasa Tá cantando pro Brasa É o Brasa, Davi de veículos Cara que mais vende carro Em Belém do Pará E o tempo passa E a gente Vê as coisas de jeito Deixa muito mentiroso Esse Brasa, mano É impossível E a magia Ele mata a mãe Ele mata o pai E jura por todo mundo E jura por todo mundo, Marcelo E no final é mentira E um segundo Ele mente, ele mente bem Guarda lá Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como assim Tu mente também Tu mente também Meu grande amor E as lembranças ficam presas Bora, Robinho A voltura de um retrato Robinho da 160 Chega do Curião E o Raulinho da área Sai o dia a dia Vai aos poucos Apagando a poesia Sonamanha E o nosso fogo de paixão De repente se transforma Em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas Raulinho da assistência técnica Raulinho De pet shop Agora virou assistência técnica O último trabalho dele Foi dar um banho no pitbull Pitbull fino, ele falou A nova mania do melody O falpinho dos teclados Já é madrugada Estou aqui Pensando em ti Sem dormir Meu coração Não a pedi Que você volte pra mim Ele que briga com o pitbull Ele falou Vou te ligar Hello, hello O seu silêncio me mostrou A nossa história acabou Agora só resta lembrar O que? Os momentos que você sorria Sente o som Gordo e tinha opressão Alguma coisa faz-me acreditar Você vai sentir Quando ouvir minha voz Quando ouvir minha voz Tudo isso é Um mundo pra nós Porque eu sei Porque eu sei Eu sempre te amei Eita musicão filé Te liga no sonho Não vá Pense um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Agora Pare um pouco e penso Se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo meu amor Que nunca mais vou te fazer chorar Volte pra mim Volte pra mim Pra mim Eu largo tudo pra te ter a toda hora Volte pra mim Pra mim Você é tudo por favor Não vá embora Vai embora Isso Isso é marcante Agora E a galera vai curtindo Só os melhores aqui Para de se esconder Sabe que isso é bobagem Você já está em mim Sabe que é de verdade Tira essa solidão Que habita em meu coração Só não me diz que não Não aguento mais sofrer Já não sei mais como provar Que é só você Mora em meus sonhos Meu desejo é te querer Vem ficar comigo Me diz que vai Que vai me amar Fiz essa canção Canto pra você Pra você voltar Faz um lance pra mim Um beijo bem com você Eu sou da equipe Eu sou da equipe Eu sou luta Faço um filme na minha cabeça Eu adoro amar você Sou da equipe Tamex Eu sou Sou fã do Mega Príncipe Negro O som da galera me conquistou Sou de Ananindewa Sou da equipe Tamex Mega Príncipe Negro Como você fez Como você fez Eu me apaixonar Sou de Ananindewa Japa Gravações O que o que eu vou fazer Dizinho Pressão 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 Asiani De amor não pode acabar Nunca pensei que iria me apaixonar E agora? Eu nem gostei de dizer que tudo acabou Meu coração não é de paz, mas eu sei que sou É pro JC, junto do celular Vai fazer você dançar Vem com esses caras que o embalo é bom Venha curtir Já vai que a sua filé Pro JC, junto do celular Equipe Ré Banda Catrina O som do sucesso Vai, 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 vai Quando o dedo tem que ter medo O bagulho é doido, ó Ai, ai, ai Toma, macaquinha, tu vai, já Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor Chi-charari, chi-charari, ra-ra-ra-ra-ra Na madrugada Na madrugada Na madrugada Na madrugada Já vai tocar tua música Piturlanche Amor, o que fiz pra merecer Não consigo entender Por que fez isso comigo Não sou do que você imaginou Se não se gostar Fico alívio pra viver Amor, o que fiz pra merecer Não consigo entender Por que fez isso comigo O que você imaginou Se não fico pra você Fico alívio pra viver O seu amor Vá viver Seja de fogo Vá viver Todo mundo está Aí sei lá, tô fora Se ira e seja junho O bagulho Vai sozado Chega de ser envolvido pelo seu olhar Que sabe me hipnotizar Eu te confesso que sinto atração por alguém Mas só você é o meu bem Por que Não acredito Por que Nem eu explico por que Você me... Tá cansado Por que Como pode querer outro alguém Amor, tô Uma aventura Uma aventura Não deixaste outro te tocar Foram beijos Foi um choque E quando eu vi Eu não queria te ferir No pior jeito eu descobri Se pudesses me perdoar Sentimentos 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 você pisou Sentimentos 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 Perdoou o amor Sentimentos É de você que eu preciso Sentimentos você não pensou Sentimentos 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 Jogados ao vento Oh, 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 oh De tudo Tira, tira, tira Vira, 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 vira. Dá ledinho, pressão! Oque sobra te dizer? Só penso em você Como aí é o águia de fogo Eu sou Na Equipe TFC Essa galera que enlouquece, enlouquece Quando a águia sobrevoa Em meu coração é super copter Dinopressão